E aí família, tudo verde, muito verde, porque a notícia que eu vou dar hoje aqui pra vocês vai alegrar 99,9% da torcida, tenho certeza, você vai me contar aqui nos comentários. Antes lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, além de tudo isso você também pode acompanhar, assistir ao vivo e de graça a Bom Desliga e o campeonato francês, basta ter um notebook e um celular conectado à internet. Então não perca tempo embaixo, o aplicativo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Belezinha? Já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, é muito importante, é gratuito, você não paga nada e ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui falando de Palmeiras pra vocês, inclusive teve pós-jogo ontem, quem não assistiu, vou deixar aqui no card, vai que você perdeu porque foi muito tarde, né? Assiste lá, que eu falei bastante coisa importante, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou deixar a notícia melhor pro final? É porque eu sou dessas, tá? Primeiro eu queria informar a você que é supersticioso ou supersticiosa. Eu já fui, gente, hoje em dia eu não sou mais não, hoje em dia eu não ligo. Mas pra quem é, gente, é uma informação muito legal. A ESPN que vai transmitir Palmeiras e Defensa e Justiça, terça-feira, às 9h30. E eles, deixa eu até ler aqui pra não falar besteira, não falar errado, mas é isso, né? A curiosidade, inclusive foi Ricardo Spinelli que trouxe essa curiosidade aqui. A ESPN Brasil transmitiu pelo menos um jogo da Libertadores em dois anos, 1999 e 2000. Ambos terminaram com títulos do Palmeiras. Será? Será que em 2021 vem mais títulos aí? Bom, gente, vocês vão dizer não. Tem que melhorar muita coisa, né? Não é dessa forma, não. Mas o ano passado tava todo mundo dizendo a mesma coisa. Libertadores esse ano, não. Muita coisa precisa ser mudada antes. E nós conquistamos a Libertadores. Eu duvido que você que tá atrás da tela me assistindo no começo do ano chegou e falou, esse ano nós ganharemos a Libertadores. Bom, além da Cássia aqui, que tem vídeo registrado que falou que o Palmeiras, depois que ganhasse a Paulista, no mesmo ano, né? Na mesma temporada, ganharia Libertadores. Mas ninguém se arriscou a falar que o Palmeiras ganharia Libertadores. Enfim, quem sabe, né, gente? Quem sabe, em busca do tri aí, vamos aguardar pra ver o que nos espera essa Libertadores de 2021. Será que vem? Você que é supersticioso. O que você acha aí dessa informação? E falando em jogos ainda, eu queria comentar um pouquinho sobre a maratona de jogos que o Palmeiras vai ter. Não só o Palmeiras, né, gente? Mas quem tá em Libertadores e jogando estadual, tá acontecendo isso. O Palmeiras pega o Guarani agora amanhã. Eu ia falar sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. O Palmeiras pega o Santo André no domingo. Depois o Palmeiras pega o Defensa e Justiça e Libertadores terça-feira. Depois o Palmeiras pega a quinta-feira o Santos aí, ó. Mais um clássico. E depois ainda tem Ponte, Ponte e Palmeiras ainda pra confirmar. Olha só. Ponte, ambos os Palmeiras jogaram aqui em Campinas, né? Se não tivesse acontecendo essa pandemia toda, eu estaria presente. Porque eu moro aqui no interior, do lado de Campinas. E isso nunca acontece. Gente, ou tem Guarani e Palmeiras, ou é Ponte e Palmeiras. Nunca tem os dois pra poderem ir num jogo, sabe? Aqui em Campinas. Ô, pandemia! Vai embora, tio! Enfim, eu tô feliz nesse vídeo porque a melhor notícia vem agora. Vem agora e você não vai sair correndo desse vídeo, não. Vamos lá, gente. A informação que nós temos é que chegou uma proposta oficial pelo Lucas Lima. Há umas duas semanas, faz um tempinho aí, que já foi noticiado que tinham alguns clubes de olho no Lucas Lima. Eu comentei em alguns pós-jogos e também cheguei a falar em alguma live, mas eu acho que não foi live aqui do canal, porque faz tempo que eu não faço, né? Que realmente tinha times interessados no Lucas Lima, mas era sondagem, não tinha chegado proposta nenhuma, entendeu? Então, eu falei, ah, vamos esperar chegar aí uma proposta oficial. E chegou! É isso aí, gente. Chegou! A proposta chegou do Inter Miami, isso mesmo, e giraria em torno de 2 a 3 milhões de dólares. Sei lá, daria mais de 10 milhões de reais aí, uns 15 milhões de reais, 16, enfim, chutando meio por cima, né? Gente, eu tava lendo os comentários e o povo tava falando, pode vender 1 dólar, pode vender o Lucas Lima. 1 milhão de dólares, pode vender o Lucas Lima, pra você ver o tanto que a torcida ama o Lucas Lima. É, vocês podem achar que é exagero meu aqui, mas não é. Eu tô nesse canal há 5 anos, eu sempre falo isso, e quem me acompanha aqui diariamente sabe que quando o Lucas Lima foi contratado lá atrás, eu até arrumei briga com várias pessoas. Por quê? Falei, não quero que o Lucas Lima venha, eu arrumei treta feia mesmo. Falei, gente, não é pro Lucas Lima vir. É, tudo bem que tinha aquela zoação, que ele tem tatuagem aí, de um pênalti que ele fez no... Foi, ganhou título em cima do Palmeiras, né? Enfim, eu já tinha esse ranço, né? Vamos usar essa palavra que o povo usa, ranço, desse jogador. Mas não era esse exatamente o motivo. A torcida do Santos tava implorando pro Lucas Lima sair pro Santos. A torcida do Santos falava que o craque Lucas Lima foi momentâneo, né? E eu falava isso, eu falava, gente, a torcida não quer. A torcida falava que lá ele não queria jogar, era aquele sono dentro de campo, não tava ligando pra nada. E aí o Palmeiras foi, disse que seria uma boa oportunidade de mercado, né? E contratou o Lucas Lima, paga um milhão, acho que chega a um milhão por ele, né? Por esse jogador. Então lá atrás eu já avisei, não contrata. Mas quando ele foi contratado, eu tava na estreia dele no Alias Parque. E eu lembro que ele fez o gol, um puta de um golaço ainda. Eu falei, putz, agora ferrou, vou ter que engolir, né? Porque eu falei que o cara não teria que vir. Agora, filha, ó, contratamos um craque aí, um 10. É? Não, mentira. Eu estava certa mesmo. Não contratamos craque nenhum, 10 nenhum. Foi só ilusão. Enfim. Então, pra mim, foi uma das piores contratações do Palmeiras. Porque ele chegou realmente... A torcida abraçou ele, ele chegou realmente pra ser o cara que iria resolver. Porque a torcida esqueceu completamente que ele tinha tatuagem, zoando o Palmeiras. Enfim, a torcida abraçou esse jogador. E eu sei porque o tanto de comentário positivo nesse canal que eu recebi. Não, Cássia, vamos abraçar o Lucas Lima, ele vai render, papá. Foi muito, muitos mesmo. Mas todo mundo se decepcionou, assim como eu. E pra mim já passou da hora do Palmeiras negociar esse jogador. Não tem porque o Palmeiras continuar com ele. Não tem porque o Palmeiras continuar pagando um milhão pra um cara que não resolve, né? Ele teve alguns jogos aí que foi mais ou menos, mas são mais ou menos mesmo, sabe? Nada que fizesse ele ser titular todos os jogos e não sair por nada. Não, é aquele jogador que... Até a gente questionou isso há um tempinho, né? Ele jogava bem um, dois jogos, aí no outro já caía de rendimento. Então não dá pra ter um jogador assim, né? E pagar um milhão ainda. O preço que paga por ele é muito alto. O Palmeiras tem contrato até dezembro de 2022 ainda. Soma aí um milhão por mês pra você ver quantos vai dar. Então assim, um milhão pelo Lucas Irmã. Um milhão de dólares tá ótimo. Eu entregaria de graça. Ó, só assume o salário dele aí, tá tranquilo. Gente, olha a folha salarial que o Palmeiras vai se livrar, cara. Para, para pra pensar. Então assim, não é perseguição com o jogador. Eu tive aí as minhas críticas pessoais, mas é porque ele realmente não rendeu. Então não adianta contar com esse jogador aqui no elenco. Eu falei que um dia que se chegasse uma proposta pro Lucas Lima ser o dia mais feliz pra mim, eu soltaria fogos. Do Deus eu soltei isso por mim aqui, né? Fala aí, torcida. O que você quer que eu faça? Quer que eu solto fogos? Bombazinha. O que a gente faz aqui pra comemorar? Porque pra mim é um reforço o Lucas Irmã saído do Palmeiras. Gente, não é exagero, tá? A gente tem que levar várias... Ah, eu sei que muita gente vai falar assim, você tá exagerando, Cássia. Ele já ajudou o Palmeiras em vários momentos. Nós temos que levar em consideração o tanto que o cara ganha. Pra não ser decisivo. Pra não chamar a responsabilidade. Pra fugir de quando a gente precisa de um meio ali de verdade. Então por isso tudo, eu acho que já passou da hora do Palmeiras vender. emprestar, fazer o que quiser com o Lucas Lima. Mas pra mim ele não deveria mais vestir a camisa do Palmeiras. Então agora vamos torcer. Pra que isso se concretize e que a torcida do Palmeiras fique muito feliz. Tamo junto, família. Essa era a grande notícia. Espero ser mais grande ainda quando eu chegar aqui e falar Gente, é oficial! Foi vendido, pode comemorar, pode soltar o rojão aí. Aí vai ser 100% perfeito, né? Mas estamos no caminho certo. Já chegou a proposta, basta ele aceitar e vazar. E aí o Palmeiras liberar, né? Tamo junto, família. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê com mais informações do Palmeiras quando der. Até mais. E avante, palestra!